Olá, tripulantes do NAVE, tudo bem? Nessa videoaula do curso Anestesial Básico, nós vamos conversar um pouco mais sobre ventilação mecânica, falando de algumas coisas que podem influenciar a eficiência dessa manobra. Se você não assistiu a primeira videoaula, sugiro consultar esse vídeo aqui para aproveitar melhor o assunto, ok? Bom, na primeira videoaula nós falamos sobre os alvéolos, relação ventilação perfusão e as principais manobras ventilatórias. Nessa videoaula, nós vamos falar sobre pressão positiva ao final da expiração, recrutamento alveolar, desmame e toxicidade do oxigênio. Bora lá! Como nós vimos na videoaula anterior, tanto as modalidades cicladas à pressão ou à volume conseguem expandir os pulmões adequadamente. O grande problema é no silêncio respiratório, após a fase de expiração. A gente pode ver nesse vídeo aqui, muito didático, que a pressão positiva expande bem os pulmões. O problema todo é na fase respiratória. A gente vê que há colapso alveolar. Então, nesse momento, o que nós temos é uma área de chante bem grande. A pressão interna ao final da expiração é zero e nós chamamos de zip. Hoje, preconiza-se ventilarmos os animais em pipe. Ou seja, ao final da expiração, ainda deixar um residual de pressão para que os alvéolos não colabem totalmente. Então, a gente pode continuar vendo no vídeo aqui que, nesse momento, esses pulmões estão em pipe. Ou seja, ao final da expiração, ainda há pressão. Com isso, consegue-se diminuir as áreas atelectásicas, inclusive algumas delas sendo recrutadas. Os valores de pipe em animais ainda não estão muito bem estabelecidos. Em cães, preconiza-se mais ou menos 5 centímetros de água. Em gatos, é bem menos, ao redor de 2 ou 3. Em equinos, a gente precisa fazer pipe acima de 8, 10 centímetros de água para começar a ter algum efeito. Então, agora, nós vamos configurar aquele ventilador para que ele possa mandar pipe para o nosso paciente. Então, nesse caso aqui, nós temos um cão de 7 quilos que está sendo ciclado à pressão. A pressão de pico está no máximo em 11 centímetros de água. Nesse caso, nós colocamos uma pipe de 4 centímetros de água. Então, na pausa expiratória, nós podemos ver que a linha de base não está mais no zero, e sim no 4 centímetros de água. Então, esse ventilador está mandando uma pressão de pico de 10, pipe de 4, gerando um volume corrente de 87 ml. Bom, mesmo utilizando pipe, e não é todo equipamento veterinário que faz isso, as áreas de chante podem aumentar. Isso não vai dar tanto problema em um paciente magro, saudável, em procedimentos cirúrgicos que durem ali por volta de uma hora. Vai acontecer aumento da área de chante, sim, mas o próprio organismo compensa tudo isso e a gente não vai nem notar direito. Agora, em procedimentos prolongados, ou em animais obesos ou muito pesados, o chante pulmonar pode ser devastador. Alvéolos colabados por mais de 3, 4 horas já começam a ter inflamação local e ela vai se agravando, produzindo efeitos que podem ser permanentes. Então, o recrutamento alveolar passa a ser interessante, porque ele vai re-expandir esses alvéolos colabados. Basicamente, nós temos 3 possibilidades de recrutamento alveolar. Primeiro, é o aumento repentino do volume corrente. Então, vocês imaginem, o animal lá está recebendo 8, 10 ml quilo e de uma hora para outra ele recebe 20 ml quilo por alguns ciclos. Isso, na teoria, parece que funciona, né? Porque de uma hora para outra a gente aumenta o fluxo que o animal está recebendo e, com isso, a expansão dos alvéolos colabados. Mas, na prática, não acontece isso. Os alvéolos colabados não se expandem, ou seja, não há recrutamento. E os alvéolos que não estão colabados recebem um volume muito grande de uma vez só. Então, nós temos não recrutamento e nós temos prejuízo nos alvéolos funcionais. Detona tudo. Não faz essa manobra não, por favor, tá? Uma outra possibilidade é mantermos os alvéolos inflados por mais tempo, ou seja, insuflação sustentada por pressão. Essa manobra foi muito utilizada no passado. Já fiz muito isso, hein? Nesse caso, nós aumentamos um pouco a pressão de pico, além do que estava acontecendo, e sustentamos a pausa inspiratória por 20 a 30 segundos, em 3 a 5 ciclos, a cada 30 minutos. Ó, imediatamente após essa manobra, a gente consegue fazer recrutamento alvéolar, sem dúvida. O problema é que se a gente não estiver mandando pip, essa manobra vai perder a eficiência em poucos minutos. Ou seja, não vai funcionar pra nada. Tem duas coisas que são importantes a gente destacar nessa manobra. A primeira é que pode ocorrer barotrauma, se a pressão de pico for maior do que a que os pulmões do paciente suporta. Mas a segunda, é a mais importante, é a diminuição do retorno venoso. Vocês imaginem, os pulmões desse paciente vão ficar repletos, vão ficar inflados por 20 a 30 segundos. Então o retorno venoso vai ficar ruim. Esse animal vai ter queda de pressão arterial, queda de volume sistólico e, obviamente, queda do débito cardíaco. A manobra de recrutamento alveolar recomendada hoje é a titulação ou escalonamento da pipe. No caso, são feitos ciclos crescentes de pipe em 3 ou 4 ciclos ventilatórios, mas sempre mantendo constante a diferença entre a pressão de pico e a pipe. O escalonamento máximo vai depender do máximo de pressão de pico que aquele paciente suporta e, obviamente, os efeitos do ETCO2 e APACO2. Após isso, voltamos aos patamares iniciais do mesmo modo, em ciclos decrescentes. Essa manobra é considerada melhor porque o recrutamento alveolar acontece gradualmente e ele se mantém depois do processo. Outra coisa interessante é que os efeitos hemodinâmicos são menos intensos do que as outras manobras. Ah, Adriana, agora não é possível. Tá tudo do jeito aqui pra eu começar a ventilar o animal. Tô na Adriana, velho. Bichão, tu tá doidão pra fazer besteira, né? Relaxa aí. Uma parte importante desse processo é como que nós vamos desmamar o paciente do ventilador. Eu mesmo negligenciava muito essa etapa. Se você curarizou o animal, o que é recomendável, você precisa reverter isso com o uso de neostigmina e anticolinérgicos. Depois disso, a gente começa a diminuir a frequência respiratória no ventilador e espera o animal ganhar autonomia ventilatória. Alguns animais aceitam bem a ventilação mecânica sem curarizar, no caso dos equinos, por exemplo. Então, a gente acaba fazendo ventilação mecânica sem o uso de bloqueadores neuromusculares. Mas a reversão é da mesma forma. A gente diminui a frequência respiratória até que o animal consiga ter autonomia nisso. Uma coisa muito importante nesses animais que a gente não usa bloqueador neuromuscular é que em algum momento eles podem começar a ventilar contra o equipamento. E isso pode aumentar muito a pressão intrapulmonar, o que não é desejável. A melhor modalidade ventilatória para desmame é a CINV, porque o animal ganha autonomia na frequência respiratória, mas a gente ainda consegue manter a amplitude respiratória do paciente até que ele possa se recuperar normalmente. Ou seja, a gente faz uma ventilação assistida. A única coisa que a gente não deve fazer é o desmame a seco. Ou seja, de repente, de uma hora para outra, ele desliga o ventilador e deixa o animal lá até ele respirar. Pai, já fiz muito isso. Isso vai acontecer. A PACO2 começa a aumentar e aí ele tem a resposta fisiológica para respirar. O problema é que a gente estava mantendo esse paciente em pipe e de uma hora para outra ele entra em zip forçadamente. Fica ali às vezes 30 segundos, 1 minuto sem respirar. As áreas de chante vão acontecer de forma muito abrupta. Esse animal vai ter problema na recuperação anestésica. Certeza que tem mais coisa aí, quer ver? É óbvio que na anestesia a gente precisa aumentar a fração inspirada de oxigênio, mas 100% não é bom. Você pede socorro para as cartas, pede socorro para os universitários ou pede socorro para os seus colegas de programa? É, os universitários. O que mantém os alvéolos abertos basicamente é o surfactante e o nitrogênio que está contido no ar. Obviamente que se a gente fizer 100% de oxigênio, nós não vamos ter mais nitrogênio e o surfactante vai ser removido. Com isso, nós vamos ter colabamento alveolar. Então, o melhor que a gente tem a fazer é uma mistura de gases com oxigênio e ar comprimido que a gente consiga fazer mais ou menos 60% a 80% de oxigênio. Tem diversos trabalhos que mostram que essa fração inspirada é a melhor de todas para diminuir as áreas de chante pulmonar. Adriano, meu aparelho só tem fluxômetro de oxigênio. O que eu faço? Calma aí que tem um pulo do gato. Esse efeito de toxicidade do oxigênio só vai acontecer depois de 3, 4, 5 horas. Então, em procedimentos rápidos, a gente quase não vai perceber esse efeito. Ele não vai ser tão importante assim, principalmente em pacientes saudáveis. Agora, se o procedimento durar mais do que isso, pode dar problema. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso. O recomendável é que a gente faça a mistura de gases sempre e principalmente em pacientes que vão ser submetidos à anestesia prolongada. Em UTI, então, obviamente que é fundamental que a gente faça a mistura de gases, porque esses animais podem ficar dias em ventilação. Bom, em pequenos animais, eu sempre mantenho a fração inspirada de oxigênio por volta de 0,6 e 0,8. Mas em grandes animais, principalmente equinos com cólica ou ruminantes, eu não faço. Eu mando 100% de oxigênio. Eu sei que a gente pode ter esse problema aí de colabamento alveolar por remoção de nitrogênio. O problema é que se eu mandar um pouco menos do que isso, eu não consigo manter a pressão arterial de oxigênio desses animais em condições adequadas. Para mim, a linha anestesia inalatória é acima de 350 ou 400 milímetros de mercúrio. Então, é uma situação delicada, porque a gente tem que ficar ali entre olhar a hipoxemia ou pender para a área de chante pulmonar. Então, o mais importante de tudo é a gente monitorar a capnografia e ter os valores de hemogasometria desses animais durante o procedimento anestésico. Como conclusão dessas duas videoaulas, nós temos que os pacientes em anestesia geral terão comprometimento da função ventilatória. Hipercapnia e hipoxemia são as principais consequências da má ventilação. Em anestesia, as manobras de ventilação à pressão e a volume são as mais utilizadas e ambas são eficientes em melhorar a ventilação do paciente. A ventilação mecânica não é sempre benéfica e pode promover efeitos indesejáveis no sistema cardiovascular. É altamente recomendável utilizarmos PIP e recrutamento alveolar para diminuir o impacto do chante alveolar durante a anestesia. O desmame do paciente deve ser feito com muito cuidado para que tudo que a gente fez durante a anestesia não seja perdido. Bom pessoal, espero que depois dessas duas videoaulas, a gente tenha ajudado vocês a compreender um pouco melhor sobre ventilação mecânica. Uma coisa muito importante é lembrar que a gente tem que ter um bom ventilador, porque senão ele pode mais atrapalhar do que ajudar o nosso paciente. Continuem colocando comentários, elogiando, criticando e sugerindo conteúdo. A gente vai tentar aí contemplar todo mundo, ok? Nos vemos na próxima videoaula. Grande abraço e até breve! Transcrição e Legendas Pedro Negri